Olá, paz e bem, estamos aqui de novo com o nosso bate-papo católico e hoje eu vou falar sobre a igreja primitiva, e eu achei muito interessante como é que Deus é providente, que eu estava em um debate sobre os santos e a intercessão deles na igreja primitiva, e para mostrar que existia isso, que isso estava desde o princípio, eu mostrei uma inscrição que tem em uma catacumba que está assim, Paulo e Pedro intercede por Vitor, a inscrição está em latim, eu traduzi para a pessoa, leta até na figura que eu coloquei, e a pessoa me perguntou assim, o indivíduo que eu estava debatendo, E o que, além da sua predisposição, faz você concluir que esses grafites estão corretos? E aí eu respondi, um pouco do meu conhecimento de latim e a arte da igreja primitiva, e o cara concluiu com isso, ou seja, exclusivamente a sua predisposição Gente, quando eu li isso, eu pensei que a língua portuguesa tinha sido mudada, entendeu? Porque para mim, predisposição é a vontade e a aptidão ou inclinação para algo, mas não é sinônimo de conhecimento, e eu fui procurar o pai dos burros, e vi que realmente, depois de 50 sinônimos de conhecimento, nenhum deles é predisposição Então, meu colega de debate, entenda que conhecimento e predisposição são coisas completamente diferentes Não é minha vontade que vai fazer o texto mudar, entendeu? Ora, se o conhecimento e predisposição fosse a mesma coisa, o meu conhecimento da gravidade determinaria, pela minha predisposição, que eu alterasse Eu poderia fazer o martelo não cair, mas flutuar, entendeu? Então, né, predisposição e conhecimento não tem nada a ver Aí o cara falou que ele não questionou a minha tradução, partindo do princípio que ela estava correta, mas questionou o conteúdo a partir da minha tradução Ora, gente, mais explícito do que isso, Paulo e Pedro intercedem por Victor, né? Victor E você não perceber que isso é uma intercessão, me desculpa, mas aí você está forçando a barra comigo Aliás, eu já vinha demonstrando que os pais da igreja acreditavam em intercessão dos santos O que eu cheguei na seguinte conclusão? Eu acho que alguns protestantes, como não tem conhecimento sobre o tal assunto Eles botam a sua predisposição como conhecimento para impor uma crença É a vontade deles é que bota a crença, não é o conhecimento da mesma Então vamos lá ver se a igreja primitiva era mesmo a católica Vamos começar pelo batismo de crianças, né? Dos séculos I ao IV Se você ler lá os pais da igreja, né? Eu vou destacar que Origines de Alexandria, ele diz assim A igreja recebeu dos apóstolos o costume de administrar o batismo até mesmo para crianças Então, meu amigo, você vai lá e lê Foi a partir de 1523 que vieram os anabatistas É que veio essa firula de não batizar a criança Então você já viu que isso não tem nada a ver com a igreja primitiva Porque até 1523 se batizava a criança Sobre a transubstanciação, né? A Eucaristia Se vocês tivessem um pouquinho de curiosidade, né? Vocês vão aprender que na didaque, né? Que foi escrita no ano 60 Até o ano 160 Do ano 60 até o ano 160 Lá também explica, né? Que ali é o corpo e sangue de Cristo A igreja também, como eu já falei e citei lá em cima Ela acredita na intercessão dos santos, né? São Clemente de Alexandria, ele fala isso, né? Que deste modo, o verdadeiro cristão Sempre puro para oração Ele reza na sociedade dos anjos Como sendo da classe dos anjos E ele nunca está fora da sagrada proteção deles E pensou que rezava sozinho Mas ele tem todo o coro de santos Permanecendo com ele em oração Também se você lê essa divina liturgia de São Tiago Pega a divina liturgia de São Tiago Que você vai ver lá A intercessão dos santos Dizendo que Maria é sempre virgem Mãe de Deus Isso são documentos Do tempo dos apóstolos E o que Lutero fez Foi fechar vocês num livrinho Que é a Bíblia Pelo amor de Deus Nem a Bíblia diz que tem tudo Entendeu? Vocês vão ver que os pais da igreja Diziam que Maria era virgem E que o domingo Sempre foi dia do Senhor Desde o princípio São Cirilo de Jerusalém Ele fala assim Mantenha-se afastado de toda observância dos sábados Né? Porque Essas assembleias Dos sábados São assembleias de heréticos e perversos Isso São Cirilo de Jerusalém Falava nas suas cartas Aí foi a partir de 1844 Né? Que a Ellen White Que fez Surgiu a sua seita do erro profético Que é os adventistas de sétimo dia Que inventou essa firula de sábado Como é que vocês podem aceitar uma seita Que vem do erro profético? Que diz que Jesus precisou purificar o templo celeste Entendeu? E Tertuliano Em 197 d.C. Falava assim Né? Que Dizer que nós somos adoradores do sol Porque nós dedicamos o domingo o dia do Senhor É a mesma coisa que dizer que os judeus São adoradores de saturno Porque ele deu o dia de descanso dele do sábado Entenderam? Isso são fatos da história da igreja Que são obscuros Para aqueles Que acham que predisposição e conhecimento É a mesma coisa Quem quer conhecimento Né? Tem que correr atrás Aí é que você bota a predisposição A predisposição A vontade de ter conhecimento E conhecer a verdade Então eu deixo aqui a minha oração Para que as pessoas busquem a verdade De uma teneira sincera E que encontrem a paz Né? E Jesus Né? Nessa busca Pela verdade Paz e bem Amém E até a próxima O que é 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 Obrigado.